Nesta semana, em uma assembleia anual, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial propuseram um imposto temporário para empresas no mundo que tenham crescido de forma extraordinária devido à pandemia. No mesmo dia, na última segunda-feira, o governo argentino anunciou uma medida emergencial no contexto de alta da inflação. Um bônus de pagamento único será otorgado a trabalhadores informais, empregadas domésticas e aposentados. Além do auxílio de renda, o ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, anunciou um projeto de lei para arrecadar uma porcentagem do lucro inesperado deste ano de empresas privadas. Não é um produto de inversões adicionales, mas um produto do choque que implica a guerra, que faz que certos setores da nossa economia tenham a possibilidade de hoje ter uma renda que é extraordinária. E que se busca conseguir capturar parte dessa renda para que o Estado possa levar adelante o papel que deve jogar para um desenvolvimento equitativo, para atacar os problemas da pobreza infantil, para atacar os problemas e a necessidade de uma maior inclusão social. O país vive uma crise para pagar 44 bilhões de dólares ao FMI, dívida contraída no governo do presidente anterior, Maurício Macri. Em março deste ano, a inflação na Argentina registrou aumento de 6,7% em relação a fevereiro, refletindo o que a população já vem sentindo no bolso. O Executivo trava uma batalha com as empresas que fixam os preços internos. As empresas especulam internamente com os preços internacionais, pressionando a inflação. Nesse cenário, o governo tem buscado aplicar políticas de redistribuição de renda, como destacou o presidente Alberto Fernandes durante a conferência com o ministro. Nuestro modelo se funda em três pilares. A produção, onde o mundo empresário tem muito a ver. O trabalho, onde todos estamos desejados de que a formalidade cresça o antes possível. E, finalmente, a distribuição, onde sentimos que está falhando o projeto nosso, ou o modelo que nós planteamos, neste ponto de distribuição. Porque, precisamente, a inflação se come grande parte dos aumentos salariales que se tem dado e dos ingressos que temos fijado para estes sectores mais vulneráveis. Neste ano, o Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, o CELAG, demonstrou como a inflação passou a afetar países em todo o mundo no ano passado. A Alemanha, os Estados Unidos e a França, por exemplo, quadruplicaram seus índices de inflação. No cenário argentino, a inflação aparece como um problema histórico. Há duas respostas que se podem dar a partir dessa inflação que se dá de forma internacional. Por um lado, eventualmente, tentar congelar o tipo de mudança e manter o controle do tipo de mudança, ou, inclusive, gerar uma apreciação. Um segundo ponto seria, bom, avançar sobre os direitos de exportação. Para aumentar as alícuotas como para gerar que essa rentabilidade que se gera a partir de esse contexto internacional, que significa aumentar os direitos de exportação sobre os principais bienes alimentares, que são parte do complexo agroexportador que lidera a organização internacional. O presidente Alberto Fernandes afirmou que, nos próximos dias, o governo ainda vai anunciar novas medidas para combater a inflação. E aí Obrigado.